Eu descobri que a professora de canto era a namorada do meu pai E desde então, o meu envolvimento com a música cresceu ainda mais Ela tinha uma escola de música, então eu ficava lá na escola Tocando piano e vendo as cantoras passar E eu ficava admirada pelas cantoras Então eu resolvi trocar a aula de piano pela aula de canto E eu decidi que o meu instrumento musical era o canto Quando eu fiz 15 anos, meu pai me presenteou com um curso profissionalizante de teatro musical Fiquei apaixonada e logo depois do curso já comecei a trabalhar na área Só que a minha paixão maior, o que faz os meus olhos brilharem, é cantar Canta comigo? Que bonito, que bonito Toda teatral No seu mundo triste O seu olhar sobre a terra lançou E veio procurando por amor Derrapou Música Luz que banha a noite Que faz o sol adormecer Mostra como eu amo você E a lenda dessa paixão Vai sorrir ou vai chorar O coração é quem sabe Se a lua torta no mar Se a lua torta no mar Ela pode nos tocar Pra dizer que o amor não se acabe Se a lenda deixa a paixão O coração é quem sabe Se a lenda deixa a paixão E a lenda deixa a paixão Ela pode nos tocar Pra dizer que o amor não se acabe A nossa professora cantora Ana Caroline Que linda você Obrigada Parece que você veio de outra época Com esse vestido Com esse cabelo Com essa doçura pra cantar Que história é essa pro teu pai? Essa história é sensacional Você era criança E falou Ah pai, eu quero fazer aula de música Eu quero aprender a tocar piano E o seu pai falou Tem uma professora É isso? Foi isso mesmo Tem uma professora Na verdade foi assim Nossa, tem um presente pra você Uma aula de piano E aí eu comecei a fazer aula E eu reparei que a gente saia Bastante com a professora Ficava bastante com ela Adorava a professora E aí depois de um tempo Eu descobri que era namorada Bom Vamos ver então O que os jurados acharam Da apresentação Da nossa professora Quero começar falando Com a Elisa Gatti Elisa me fala O que você achou Da apresentação dela? Eu não consegui muito Estabelecer uma conexão profunda Com a interpretação dela Acho que teve algumas notas Um pouco inseguras No começo Mas acho que o ponto central É que a interpretação Ficou muito parecida Com a interpretação original Da canção Então acho que a gente busca Aqui também Uma interpretação E uma performance A espeldação É uma coisa E uma coisa Então acho que é Uma coisa E uma coisa É uma coisa O que você acha Umある E uma coisa É uma coisa Obrigado.